Deixa eu te perguntar uma coisa, você anda comprando ações atualmente? Eu tenho visto poucas pessoas comentando, né, turma, de investimento em ação, né? Nós estamos passando por um momento de baixa em muitas ações, né? A bolsa trabalhando abaixo de 100 mil pontos, a bolsa chegou lá na casa dos 130 mil pontos. Quando eu falo a bolsa é o Ibovespa, o principal índice nosso aqui, com as principais ações, né, da bolsa, e esse índice com a média dessas ações, atualmente a Vale é a ação mais pesada do índice, né? Mas vira e mexe a Itaú, Petrobras e tal. A Petrobras tem um peso grande também porque ela tem a ONAPN forte aí no índice, mas enfim, atualmente esse índice está trabalhando abaixo da casa dos 100 mil pontos, né? Então quer dizer, a gente tem uma queda, aí vamos fazer uma conta bem a grosso modo, mas se chegou a 130, está abaixo de 100, são mais de 30%, né, de queda ali do topo, tá? A gente chama de drown down, né? Essa queda em relação ao topo. E aí, turma, o que acontece? Quando a gente tem um mercado aquecido, uma coisa que sempre aconteceu em 17 anos que eu estou, cara, nesse mercado, sempre aconteceu e eu acredito que sempre vai acontecer, é o quê? Um mercado aquecido com pessoa física vendo resultados interessantes que saem na mídia, saem, né, vídeos de influenciadores e tal. Mercado aquecido, o cara quer comprar, né? Então a bolsa está subindo, está na alta ali, 120 mil pontos o índice Bovespa, 130 e tal. Pô, vamos comprar, vamos comprar Petrobras, porque o cara olha aquele histórico recente e aí ele conclui que está interessante investir. E muitas vezes ele está entrando nos topos, né? Charles Dow já falava isso, pois se alguém quiser saber tem vídeo aqui no meu canal sobre as teorias de Dow, né? Mas é basicamente isso, assim, quer dizer, a gente geralmente, a pessoa física é um pé trocado, né? Quando o mercado está no topo, ela está querendo comprar. Quando o mercado está no fundo dando oportunidades de compra, ela não está comprando ou está até mesmo vendendo e realizando prejuízos, né? Eu não digo, turma, que a gente está num momento interessantíssimo para a compra. Talvez não seja o melhor momento possível para a compra, né? Talvez não seja o melhor momento possível, o momento mais extraordinário. Porém, o fato das pessoas já não estarem falando mais de compra já começa a gerar um alerta positivo, né? Porque geralmente a pessoa física vai estar para o lado errado, né? Quando a pessoa física não está muito interessada em comprar, geralmente é o momento que vão ter as grandes oportunidades, tá? É difícil até para uma empresa que gera relatório, por exemplo, a gente tem alguns e-serts aí no mercado que geram relatório, mandam e-mail falando de ação, nova Magazine Luiza, não sei o que, não sei o que lá. É difícil para uma empresa dessa, às vezes, gerar conteúdo falando de ação numa época agora, porque, pô, o histórico está caindo para caramba, né? Você pega Magazine Luiza, caiu para caramba, Via Varejo caiu para caramba, Oi caiu para caramba. E as próprias Blue Chips caíram demais. Então, o histórico é difícil para uma empresa fazer a propaganda, né? Do mercado de ações. Sem propaganda, menos pessoas estão investindo, e aí você vai ver, né? Cada vez mais índice caindo. Porém, em algum momento ele vai retomar. Em algum momento o índice vai retomar agora. E vai voltar lá para os 130, 140 mil pontos. E aí? Quem vai estar dentro? Então, uma das dicas que eu dou para a galera é que é sempre muito difícil. O Warren Buffer já fala disso, né? De você se posicionar em ETFs, em iShares e tal. Mas, por quê? Porque é sempre muito difícil você identificar o fundo de uma ação. Fundo de Petrobras, o fundo de Vale, o fundo de Itaú. E o fundo de outras ações que são small caps, né? Que não são as Blue Chips aí, como o caso de Itaú, Petro e Vale. Qual que é uma das dicas que a gente fala? Se você fizer aportes de maneira recorrente, então, eu vou dividir meu capital e todo mês eu vou colocar... Putz, eu vou colocar R$500, vou colocar R$100 que eu tenho, vou colocar R$1.000, R$10.000. Vai depender da realidade de cada um. Mas se você dividir o seu capital e fazer os aportes de maneira recorrente, você tende a se posicionar melhor do que se você tentar adivinhar o fundo, por incrível que pareça. Por quê? Porque geralmente você vai tomar a decisão na hora errada. A pessoa física toma muita decisão na hora errada. Então, cara, o aporte recorrente vai te deixar dentro do preço médio. Extraordinário. Dentro do preço médio do ano, né? Então, todo mês eu fiz, vamos supor, vai pegar um exemplo. Todo mês eu fiz R$1.000 de aporte. Então, deu R$12.000. Virou para o ano que vem, eu vou estar no preço médio do ano anterior, tá? Agora, agora, pensa comigo. Pô, o que que é... Ó, vamos lá. Após a pandemia, né? O mercado chegou a trabalhar 120 mil pontos ali, lá para cima. E aí agora, o mercado também é abaixo de 100 mil pontos. Se você pegar os resultados daquela época de empresas e comparar com o resultado atual, os resultados que as empresas foram soltando, bons resultados, pagando bons dividendos, foram muito bons, né? O que que está pior agora do que estava no auge da pandemia, né? A incerteza naquele período era muito maior. Agora a gente está retomando, né? Então, por que eu tenho aquela vontade de comprar no auge da pandemia, quando o mercado está nas máximas e agora com o mercado mais atraente em termos de preço, ações negociando com valor baixo, muitas delas, né? Com valor histórico aí muito bom. Por que que agora eu não aporto, né? Então, fica... Essa é a primeira ideia aí para todo mundo. Será que não é a hora de eu aportar agora, colocar mais energia nesse momento, já que eu não faço essa compra recorrente? Ou já que eu estou com uma grana, estou fora do mercado, sei lá? Ou será que eu vou esperar de novo chegar lá no topo? Momento que ninguém está falando de bolsa, pode ser o momento de fato para você entrar. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, turma, esse momento agora de queda é um momento muito interessante para a gente tomar boas ações, né? Por que? O que acontece, né, turma? Quando o mercado está nos seus ciclos de alta e baixa, quem geralmente nota? O mercado está subindo, subindo, disparando, as blue chips sobem primeiro, depois você vê algumas empresas small caps, né? Vem subindo depois e tal. O mercado está muito aquecido, sobe small cap que nem deveria subir, naquela empolgação, naquela euforia, ela vai e surfa junto a tendência. Isso acontece. Na queda é a mesma coisa. Então cai muito as blue chips e depois cai muito também, intensifica muito as quedas das ações de segunda linha, né? Então é como se a blue chip... Depois pode pesquisar aqui no meu canal sobre índice de correlação beta. Clica aí que você vai acessar lá, índice de correlação beta, que é mais ou menos funciona da seguinte forma, né? Você tem aqui o Ibovespa, né? O índice Ibovespa aqui e tal. O beta... Quando a empresa tem o beta menor, ela vai estar andando muito mais parecido com o índice Ibovespa. Quando o beta é grande, né? Ela anda mais descolada, ela intensifica mais o movimento. Então quando cai, ela cai mais. Quando sobe, ela sobe mais. Esse momento agora, que a gente tá numa incerteza ali, puto, vai ou não vai, mas tá um preço legal, é interessante pra você tá posicionado em empresas com beta menor e blue chips, que tem uma possibilidade de recuperação muito melhor, né? Você tá investindo de fato em boas empresas. Você não tá buscando empresa barata, que tá preço barato, mas a empresa nem é boa. Porcaria de empresa, às vezes, né? Não, eu quero estar numa empresa que, pô, uma boa empresa. Uma empresa firme, uma empresa forte, tá? Então você investe nessa boa empresa. E depois que o mercado mostra caramba, tá de fato, tá aquecido, eu consigo aportar um pouco mais empresas de segunda linha e small caps, porque elas vão surfar essa boa onda do mercado. Aí vem aí empresas novas, segmentos novos que vão vir depois nessa euforia e, de fato, você pode pegar bons upsides aí, você pode pegar boas rentabilidades com essas empresas. Porém, nesse momento agora, que une preço legal, mas ainda incerteza, mas aí a nossa oportunidade de aportar, vale a pena focar um pouco mais nas blue chips. E quando eu falo depois pra você usar, pegar essa oportunidade em empresas de segunda linha, não quer dizer que você vai vender todas as suas blue chips e comprar empresas de segunda linha. Não, sempre lembra da diversificação. É uma carteira bem diversificada, focando, na maior parte, na minha opinião, em boas pagadoras de dividendos, empresas sólidas e tudo mais, e uma parte, sim, você pode trabalhar com as small caps. Mas, nesse momento, mais leve em small cap. No momento que o mercado tá mais aquecido, aí você quer pegar a continuidade da euforia, aí dá pra alocar um pouco mais nessas empresas de segunda linha. Tá bom, turma? Ou seguir o que o Warren Buffer fala, que é comprar o BOVA11, comprar o iShare. Por quê? Porque a gente toma muita decisão também de comprar, a gente muitas vezes compra a ação, né? Fala, putz, essa ação tá interessante, e aí você... Aí subiu a outra, né? Comprei Vale, subiu Petrobras, aí eu vou lá, compro Vale, aí subiu Itaú, aí... Aí, no final das contas, você vai bater os números, você ganhou menos que o Ibovespa. Você ganhou menos que o índice médio das ações e tal. Acontece muito, mas vejo muito isso. Vejo muita carteira... Às vezes você vê até de gestor, né? Inclusive, que não bate o Ibovespa, ou bate numa quantidade que não vale seu estresse, de ficar se desgastando, não vale pagar taxas maiores, porque você vai comprar e vender mais, né? Não vale, eventualmente, pagar uma taxa de um fundo que tá performando um pouco acima do Ibovespa. Então, já que eu vou fazer isso, por que eu não compro uma ETF no mercado? Eu compro um iShare, que já é um fundo ali, é um fundo que replica o BOVA11. Ele vai ser exatamente o que é o Ibovespa11 ali, né? Ele vai replicar a movimentação do BOVA11. Então, você entra num ETF desse e não fica correndo um risco de você... Tá a cada hora numa ação que não tá performando e perdendo pro Ibovespa, tá? Isso acontece bastante. Agora, se você quer se dedicar, se você tem a possibilidade... Um bom exemplo é esse aporte recorrente, né? Aí, acho que vale a pena fazer isso. Olhar com bons olhos agora pras Blue Chips. E depois, a gente vai pescando ali algumas ações de segunda linha, né? Middle Caps e Small Caps. Legal, turma? Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Contem comigo e valeu! Até mais! Tchau!